Música 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 Eu e minha vida torta Difícil até pra mim sustenta a coisa aberta Coisa aberta mas não importa Eu sabia que ia melhorar Música 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 Meu tio, meu tio, meu tio Nossa senhora não foi ver Volta no seu chato Aquele olhar pique em mim Vou me dar saudade, mas estou infeliz Essa cancha está foca no meu coração Ela não viera para o meu país Ah, vai mesmo Eu volto correndo para o Japão Meu amor oriental Vem com a sensação que eu chora Vem com meu carnaval Vem sair da minha escola Meu amor oriental Vem com a sensação que eu chora Vem com meu carnaval Vem sair da minha escola Lala, 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 lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala Mãe de festa, mãe de festa O barraco do nejo Bandeira, canto e viola Sobrem ao joão campeão Grande peixe, safa, vence O barraco do nebom Bandeira, canto e viola Sobrem ao joão campeão Lala, 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 lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala A vaquinha e o violão Sua visita me exigindo No meu patrão Aquele dia que me lembrava A azul minha mulher A azul minha mulher Quando eu chupar Quando eu bebei com o leão Conhece-se transbordando No seu gelo, no meu estrel Aquele dia que me lembrava A azul minha mulher Quando eu chupar Quando eu bebei com o leão Conhece-se transbordando No seu gelo, no meu estrel A mulher com o meu Budapur Aquele dia que me lembrava A azul minha mulher A qualquer outra coisa Muito melhor Belaude a praia Belaude a praia